Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Pessoal, chegou pra mim a luva do Jordan Pickford, que é o goleiro do Everton e também da seleção inglesa. Quer conhecer a luva? Fica comigo até o final porque eu vou falar tudo sobre ela, mas antes do vídeo, roda a vinheta! É isso aí pessoal, eu queria saber, você já é inscrito no canal? Se você ainda não é inscrito, clica aqui no botão de se inscrever, pois todo mês a gente sorteia uma luva da Roche aqui no canal. Então você não vai perder esse sorteio, né pessoal? Deixa aquele like no vídeo também porque é muito importante aqui pro canal. Se inscreve, ativa as notificações porque o canal tá cheio de conteúdo legal pra você que é goleiro. Vamos lá, então chegou a hora de mostrar pra vocês as luvas do goleiro Jordan Pickford. Olha ela aqui pessoal, esse aqui é o modelo Ultra Grip Hybrid Pro SMU Jordan Pickford. Dá uma olhada nela de pertinho. Mas o que é uma luva SMU? SMU pessoal, é uma luva feita exclusivamente para determinado goleiro. Ou seja, essa luva aqui vem até com as iniciais do nome dele, porque ela foi feita especialmente de acordo com a necessidade deste goleiro. Ele escolheu todas as modificações que ele queria e a Puma fez, especialmente pra ele. SMU, Special Makeup. Então galera, fica comigo porque eu vou contar agora tudo que tem em uma luva SMU, quais são as diferenças dessa SMU para a luva comercial. Primeiro pessoal, eu vou fazer uma análise aqui do modelo, depois eu vou colocar um modelo comercial pra vocês compararem as diferenças, tá bom? Olha só, a gente tem aqui uma luva que tem um dorso em látex natural, aqui nessa região. Aqui a gente já tem inserções de gel, pra poder dar um grip na hora de você socar a bola. A gente tem aqui um corpo em neoprene, tá? Com a marca da Puma. E a gente tem aqui uma cinta em látex natural, com uma munhequeira elástica, de grande qualidade. E aqui, claro, as iniciais do nome dele. Passando para a palma, a gente tem aqui um corte híbrido, que mistura whole finger com flat. E o látex utilizado é o látex superior grip de 4mm. É um látex novo da Puma. É o novo top de linha aí da marca. Você pode reparar também que aqui a gente tem um V-Knot, pra evitar com que a luva se rompa aqui. A gente tem um 360 no dedão, bem legal. Ele envolve todo o dedão em látex. A gente tem até um pequeno micro-mesh aqui, que eu acho que é mais um detalhe estético, né? Não serve muito pra respiração. E tem aqui também algumas linhas de ergonomia pra ajudar você a fechar a mão, que eu acabei esquecendo de falar. Mas é isso, pessoal. Essas são as características dessa luva. Agora eu vou falar pra vocês as diferenças da luva comercial que você encontra à venda nos sites europeus. E essa daqui, que é uma SMU. Olha só então, pessoal, as diferenças. Eu vou colocar a foto aqui. Aí você vai poder comparar os dois modelos. Veja só aqui no dorso. Você pode ver que ela é muito, muito parecida mesmo. Porém, logo aqui, a gente tem a cinta, que é diferente. O modelo comercial, ele utiliza uma cinta elástica de uma volta. E essa daqui, ela utiliza uma cinta em látex. Tá? Então, ele prefere, assim, uma cinta em látex do que uma cinta elástica. Então, foi feito exclusivamente pra ele dessa forma. Olha só. Ainda que nessa região, você vai ver que esse modelo SMU, ele tem uma munhequeira elástica. Já o modelo comercial, todo o corpo da luva, inclusive a munhequeira, é em neoprene. Então, essa também é uma diferença bem considerável nessa luva. Outra diferença, claro, é a palma. Na palma do Jordan Pickford, ele prefere os dedos do meio, flat. Ou seja, tem aquela costura reta. Já no modelo comercial, como você pode ver, ele é em corte negativo. Os dois dedos do meio são em corte negativo. Então, pessoal, basicamente, são essas as diferenças. Agora, a questão da palma, será que é o mesmo látex? Ou será que esse látex é ainda melhor do que o látex da versão comercial? Diz a lenda que as luvas promo, elas têm um material superior ao da luva comercial. Elas têm um látex melhor, maior grip, maior durabilidade. Não sei se é o caso, mas será que é? Esse aqui já é o látex top da marca. Será que essa SMU é ainda melhor? Bom, chega de falar e vamos calçar a luva e ver como ela fica. Muito bem, já estou aqui com as luvas. Galera, é uma luva, assim, bastante confortável. Ela é tamanho 10. Eu uso 9 e a luva ficou perfeita para mim. Eu tenho notado que as luvas da Puma atuais, as novas luvas, elas estão vindo com a forma pequena. Então, eu estou sempre aconselhando a galera que compra a luva da Puma, comprar um número acima. Melhor até se for meio número acima, mas se não tiver, você compra um número acima. Pois eu acredito que se essa luva que ela fosse 9, ela ia ficar muito apertada na minha mão. Da mesma forma que eu tenho outra Puma, aqui a Puma Future, e ela é tamanho 9 e ela fica muito apertada até que ela se rompeu aqui nessa área. Então, pessoal, eu aconselho você a comprar sempre um número acima. Olha só. Bom, está sem lavagem ainda. Tenho certeza que depois de lavada, ela vai ficar com um grip incrível. E aí, galera? Gostou da luva? Quer comprar ela? Galera, essa aqui é modelo único. Tá bom? Se você quiser comprar a sua, eu vou colocar no site. Então, pessoal, você corre lá porque tem apenas um par. É a sua chance de adquirir a luva do goleiro da Inglaterra, Jordan Pickford. Tá bom? Não esperem que seja barata, pois afinal, o dólar está muito caro. Essa aqui é uma luva top da Puma e também é uma luva SMU. Tá bom? Mas não deixe de clicar aqui no link da descrição e poder conferir lá no nosso site essa luva que está um espetáculo. E aí, galera? Gostaram do vídeo? Então, galera, deixa aquele like porque ajuda muito o canal. Se inscreve se você não é inscrito. E é claro, eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!